O resultado da sindicância realizada pelo hospital, onde aconteceu a troca dos bebês, está sendo contestada pelos advogados das duas famílias. Segundo Eduardo Costa, o documento contém alguns erros sobre a apuração da responsabilidade pelo que aconteceu, deixando dúvidas se houve crime na esfera penal. Existem declarações com relação à ocorrência do crime e preenche todos os requisitos do artigo 229 do Estatuto da Criança. O crime é deixar de identificar corretamente a criança por ocasião do parto. Então por isso que é necessário entender exatamente o momento que aconteceu essa troca, mas na nossa concepção, de qualquer forma, independente se a troca aconteceu no centro cirúrgico ou depois, a identificação foi incorreta. A defesa do hospital sustenta que não houve crime, já que as crianças foram identificadas corretamente. O erro foi descoberto por uma recepcionista que notou que as pulseiras de identificação dos bebês foram trocadas, quando as mães já tinham deixado a unidade de saúde. Quatro profissionais continuam afastados até a conclusão do inquérito da Polícia Civil. A gente não identificou quem foi, a gente sabe que pode ter sido algumas profissionais, mas a gente não tem certeza, a gente não tem como ter essa certeza de quem foi. O hospital realmente não pode ir além do que a gente já foi, estamos aguardando a resolução do inquérito policial e estamos aguardando qualquer posicionamento da família. Minha esposa, desde quando ela engravidou, a primeira coisa que ela falou, para quando o neném nasceu, mas a gente não pôde assistir o parto por conta do desdato da Covid, a coisa que aconteceu que trocaram a criança nossa. Os meninos nasceram no dia 29 de dezembro do ano passado. Nenhum familiar reparou nos nomes que estavam nas pulseiras dos bebês. Esse drama só foi esclarecido depois da realização de exames de DNA, um sofrimento que durou exatamente 41 dias até a destroca dos bebês. Na delegacia que investiga o caso, uma imagem emocionante. As próprias mães decidiram corrigir o erro numa despedida que durou uma hora e meia. Elas foram para casa, levando nos braços os filhos biológicos, depois de um longo período de angústia. Eu vou amar ele como eu vou amar isso aqui também. A polícia civil deve concluir em breve as investigações. Depois disso, os advogados esperam fazer uma negociação amigável com a direção do hospital por danos morais. Fiz contato com o advogado da outra família. Nós marcamos uma reunião agora para o final da semana, onde vamos discutir as medidas que poderemos tomar. Eu entendo que existe um certo receio em relação ao hospital nesse momento, porque ele foi o causador dessa situação toda. Mas assim, a gente tem uma responsabilidade em cima disso aí e a gente entende a gravidade disso aí. Tanto que desde o primeiro dia, fomos nós que identificamos, fomos nós que fomos atrás, fomos nós que pedimos DNA, nós fomos à delegacia. Então, assim, a gente tem a intenção de tentar melhorar uma situação complicada. Então, a gente oferta no que precisar, a gente está à disposição.